Qualquer pessoa pode ter a vida dos sonhos, se ela é certa ou errada, se não é pecado ter prosperidade, minha resposta com 100% de certeza é uma só. Seus sonhos são vibração, suas metas são energia. Prosperidade financeira é energia que recebemos por estar agindo de acordo com as leis universais. Essas leis não são certas e nem erradas, elas são leis que permeiam tudo desde o início dos tempos. Essas energias se manifestam fisicamente como dinheiro, bens materiais e possibilitam energizar, materializar e realizar o seu objetivo no mundo. Poucas pessoas acessam essa energia, algumas inclusive sem saber, outras talvez você mesmo. Ainda nem sabe como fazer para acessar, mas você pode aprender.